Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de 5 frascos de soro durante 24 horas. Cada frasco tem um volume de 800 ml de soro, 800 ml de soro. Nas primeiras 4 horas deverá receber 40% do total a ser aplicado. Cada ml de soro corresponde a 12 gotas. O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas será... E aí nós temos as seguintes alternativas. Bom, pergunta, vamos lá. O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas. Então, ele quer saber o número de gotas por minuto, só que após as 4 primeiras horas. Lembrando que esse tratamento, ó, agora vamos aos dados para relembrar aqui o que nós lemos. O paciente necessita da reidratação. Foram feitas nessa reidratação por 5 frascos. Então, vamos anotar aqui, olha. São 5 frascos de soro em período de 24 horas. E cada frasco tem 800 ml. Outra informação aqui bem importante, olha. Cada ml de soro corresponde a 12 gotas. Então, com esses dados, o que nós vamos fazer? Bom, vamos analisar. Temos que o paciente deverá receber 5 frascos em 24 horas. Vamos anotar aqui, ó. 5 frascos em 24 horas. Ok. Cada frasco, pessoal, ó. Cada frasco, então, um frasco tem 800 ml. Se são 5, 5 frascos terão 5 vezes 800, né? Que são 4 mil ml. Aqui, ó, vou colocar 5 vezes 800. Senão, a pessoa fala, não, de onde saiu esses 4 mil? Então, 5 vezes 800, 4 mil ml. Muito bem. Ele quer saber, então, o número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 horas. Se o tratamento são 24 horas, nós temos que, nas primeiras 4 horas, o paciente receberá, olha, vamos voltar aqui aos dados. Nas primeiras 4 horas, o paciente deverá receber 40%. Então, ele receberá 40% nas primeiras 4 horas. Mas não é isso que a questão quer saber. A questão quer saber o número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 horas. Se o tratamento são 24 horas, dessas 24, eu tiro as 4 primeiras horas, sobram quantas horas? 20 horas. Se ele recebeu 40% desse tratamento nas 4 primeiras horas, para as 20 horas restam quantos por cento? 60%. Ok. Então, agora nós temos que saber quanto que é 60% de 4 mil mililitros. E como que nós podemos saber quanto que é 60% de 4 mil mililitros? Olha só, fazendo de uma forma bem rápida e prática, eu posso simplificar um zero aqui dos 60% com um zero aqui dos 4 mil. Por que que eu faço isso? Porque porcentagem vem de por cento, por cem, cem tem dois zeros. Então, eu simplifico aqui, olha, dois zeros, um dos 60% e um aqui dos 4 mil. E aí, eu faço direto agora, 6 vezes 400, porque este D aqui na nossa matemática, nós podemos substituir aqui pelo X. Então, 6 vezes 400, isso daqui vai ser igual a 2.400 ml. Ah, professora, eu não entendi. E se não simplificasse? Se não simplificasse, ficaria assim, ó. Ficaria 60% é 60 centésimos. Esse D se transforma em multiplicação de 4 mil. E aí, nós temos aqui, olha, uma multiplicação de frações. Faria 60 vezes 4 mil e o resultado dividiria por cem. Então, para facilitar, nós já cortamos os zeros e já resolvemos direto. Então, corto um zero daqui, um zero daqui. O mesmo seria, ó, corto um zero daqui, um zero daqui, um zero daqui, um zero daqui. 6 vezes 400, que dá os 2.400 ml. Bom, achamos aqui os 60%, que é o que nós queremos saber. Desse 60%, que são os 2.400 ml, quantas gotas por minuto esse paciente tem que receber? Bom, nós temos o que aqui, olha? Cada mililitro corresponde a 12 gotas. Então, o que nós temos que saber? Olha, se 1 mililitro corresponde a 12 gotas, os 2.400 correspondem a quanto? Então, nós temos que fazer 2.400 vezes o 12. Aqui, pessoal, dá para fazer mentalmente. Como assim que dá para fazer esse cálculo mental? 12, pessoal, 12 não é a mesma coisa que 10 mais 2? Então, você faz assim, ó. 10 vezes o 2.400 dá 24.000. E 2 vezes 2.400 dá 4.800. Aí, você soma. E aí, você vai ter, então, 28.800. Então, 2.400 vezes 12 é igual a 28.800. Isso daqui em 20 horas. Outra observação aqui também, porque nós queremos saber gotas por minuto. Então, quais são as grandezas que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com gotas e com minuto. Só que, primeiro, o que nós temos que saber? Ele quer saber o número de gotas por minuto. Ele quer saber quantas gotas em um minuto. E nós temos aqui, olha, 2.800 gotas. Então, 2.800 gotas... 2.800, não, desculpa. Ó, 28.800 gotas nós temos em quanto tempo? Em 20 horas. Mas o tempo aqui está em minuto. Então, nós vamos transformar 20 horas para minuto. Para transformar hora em minuto, basta multiplicar por 60. Então, vai ficar 20 vezes 60. E nós vamos ter 1.200 minutos. Então, 20 horas são 1.200 minutos. Fizemos todo esse cálculo para chegar aqui nessa nossa proporção. Então, vamos analisar aqui, olha, o que acontece? Quantas gotas em um minuto? Nós temos que são 28.800 gotas em 1.200 minutos. Então, se aumenta o número de gotas, também aumenta o número de minutos. Aqui, nós também temos uma grandeza diretamente proporcional. Se nós temos uma grandeza diretamente proporcional, nós podemos montar a proporção. Que x está para, ó, x está para 28.800, assim como 1 está para 1.200. E agora, nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Por quê? Porque nós podemos utilizar aqui, ó, como é uma grandeza diretamente proporcional, nós temos uma proporção. Então, já montamos a nossa proporção e nós podemos fazer a multiplicação cruzada. Que é o x vezes 1.200 e o 2.800 vezes 1. Essa propriedade das proporções é aquela, pessoal, que diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas, nesse caso, olha, eu vou multiplicar os extremos primeiro, porque o x está aqui. Então, eu vou fazer x vezes 1.200, 1.200x. Tanto faz fazer os meios e depois os extremos, ou os extremos e depois os meios, tá? Porque o que nós queremos encontrar é o valor desconhecido. Então, como o valor desconhecido está aqui, x vezes 1.200, 1.200x, que é igual a 28.800 vezes 1, que dá 28.800. Continuando aqui, nós temos que x vai ser igual a 28.800. O 1.200, o 1.200, pessoal, está multiplicando, a operação inversa é a divisão. E aqui nós podemos simplificar, olha, nós podemos simplificar estes dois zeros do numerador com estes dois zeros do denominador. E agora eu vou fazer esta conta de divisão em verdinho aqui, olha, nesse cantinho. E aí nós vamos ter 288 dividido por 12. 28 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 12 é 24. Vou fazer direto, tá, pessoal? Porque estamos sem espacinho aqui. Será que eu posso descer aqui, ó? Dá pra descer. Então, 2 vezes 12 é 24, para 28, resta 4, desço 8. E aí nós vamos ter, então, 48 dividido por 12, que dá 4. 4 vezes 12, 48, para 48, resto 0. Então, o nosso x aqui, olha, x vai ser igual a quanto? 288 dividido por 12, 24. 24 o quê, pessoal? Gotas por minuto. Respondendo aqui a nossa questão. O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 horas. Como restavam? Aqui, 2.400 mililitros. Esses 2.400 mililitros nós transformamos em gotas, que são as 28.800 gotas. Isso em, no caso, 20 horas, porque é o tempo restante. E aí nós jogamos aqui na regra de 3, na regra de 3, não, na proporção. Calculamos através da regra de 3 e encontramos, então, aqui a resposta. Qual é o número de gotas por minuto que esse paciente deverá receber nessas 20 horas? 24, que é a nossa alternativa C. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas, passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? E aí nós temos as seguintes alternativas. Bom, pessoal, fizemos a leitura. O que nós vamos fazer agora? Verificar o que ela está perguntando. O que essa questão quer saber? Bom, essa questão de cara, olha, aqui no último parágrafo nós temos qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Agora nós vamos aos dados. Todos quem? Nós temos que 45 mil ingressos foram vendidos. E aí nós temos aqui, olha, na situação problema falando que suponha que todos esses daqui estiveram no show. Olha, suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show. Então, esses 45 mil ingressos são 45 mil pessoas que irão entrar. Muito bem. Outra informação aqui importante. Nós temos cinco portões de entrada e cada um com quatro catracas eletrônicas. Então, informação muito importante. Sendo que passará aqui, olha, passará uma única pessoa a cada dois segundos nas catracas. Então, pessoal, vamos lá. Se nós temos cinco portões de entrada, olha, são cinco portões, certo? Cada portão tem quatro catracas. Então, cinco portões vezes quatro. Então, nós vamos ter vinte catracas, certo? Em cada catraca, pessoal, em cada catraca, ó, cada catraca, nós temos que passa uma pessoa, então, uma pessoa a cada dois segundos. Se nós temos vinte catracas, passarão vinte pessoas, vinte pessoas a cada dois segundos. Aí, agora, com esses dados, nós já podemos verificar aqui, olha, o que a questão quer saber. Qual é o tempo mínimo para que todos aqui passem pelas catracas? Nós temos que a cada dois segundos passam vinte pessoas. Então, aqui nós temos duas grandezas, a de tempo e a de número de pessoas. Tempo, a cada dois segundos passam vinte pessoas. Coloquei o S aqui, mas não precisava, tá? Porque a cada dois segundos passam vinte pessoas. Ele quer saber o tempo mínimo para passarem o quê? As quarenta e cinco mil pessoas. Qual é o tempo, como eu não sei, vou pôr um X, passarão as quarenta e cinco mil pessoas. É isso que ele quer saber. Bom, o que nós podemos pensar aqui? Se a cada dois segundos passam vinte pessoas, quarenta e cinco mil pessoas, nós precisamos de mais tempo. Então, nós temos que as duas grandezas aqui irão aumentar. Conforme aumenta aqui o número de pessoas, aumenta o tempo também. Então, aqui nesse caso, nós temos uma grandeza diretamente proporcional. E aí, nós podemos escrever a seguinte proporção, que dois está para X, assim como vinte está para quarenta e cinco mil. Continuando aqui a resolução, como que nós vamos encontrar aqui este tempo? Se nós temos em uma proporção, o que é uma proporção? Uma igualdade entre duas razões. Se em uma proporção nós temos três valores conhecidos e um desconhecido, nós podemos aplicar aqui a propriedade fundamental das proporções, que é fazer a multiplicação cruzada, X vezes vinte e dois vezes quarenta e cinco. Então, vamos lá. X vezes vinte. Então, nós vamos ter vinte X, que vai ser igual a duas vezes quarenta e cinco mil, né? Noventa mil. Vinte X é noventa mil. E X, para eu saber, eu isolo o X, que é igual a noventa mil. O vinte aqui está multiplicando, a operação inversa, a multiplicação é a divisão. Aqui, para facilitar, nós podemos simplificar um zero do numerador com um zero do denominador. E aí, nós vamos ter que X vai ser igual a nove mil dividido por dois, quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos o quê, pessoal? Nós estamos falando do tempo em segundos, então, são quatro mil e quinhentos segundos. Porém, as respostas aqui nas alternativas, elas estão em hora. Então, nós temos que transformar aqui. Como que nós vamos transformar este segundo em hora? Nós temos aí dois caminhos, pelo menos, para seguir. Então, vamos lá. Nós sabemos que uma hora, então, uma hora tem sessenta minutos. Nós podemos transformar estes quatro mil e quinhentos em minutos, tá? Aí, como que eu transformo quatro mil e quinhentos segundos em minutos? Nós vamos dividir por sessenta. Por quê? Deixa eu fazer uma explicaçãozinha rápida aqui embaixo, ó. Uma hora tem sessenta minutos. Um minuto tem sessenta segundos. Então, dois minutos, cento e vinte, três, cento e oitenta. E os sessenta minutos, que é uma hora, ó. Os sessenta minutos, que é uma hora, vai ser sessenta vezes sessenta, que dá três mil e seiscentos. Bom, então, vejamos. Para transformarmos aqui, olha, os quatro mil e quinhentos segundos em minutos, quando nós temos segundos para minutos, o que nós temos que fazer? Nós vamos dividir. E minuto para segundo, nós multiplicamos. Então, nesse caso, nós vamos fazer o quê? Quatro mil e quinhentos dividido por sessenta. Ao fazer essa divisão, nós vamos achar o tempo em minuto, mas vocês vão ver que é muito tranquilo, porque nós já vamos conseguir identificar aqui a resposta. Bom, nós também podemos simplificar aqui, olha, um zero do dividendo e um zero do divisor. E aí, nós ficamos com quatrocentos e cinquenta dividido por seis. Então, nós vamos ter quarenta e cinco dividido por seis, que dá sete. Sete vezes seis é quarenta e dois, para quarenta e cinco restam três. Desço esse zero aqui. Trinta dividido por seis dá cinco. Cinco vezes seis é trinta, para trinta resta o zero. Então, quatro mil e quinhentos segundos para minutos são setenta e cinco minutos. Aí, o que nós podemos pensar? Uma hora tem sessenta minutos, certo? Se eu tirar desses setenta e cinco, sessenta, eu vou ter uma hora e sobram quantos minutos? Quinze minutos. Que é o quê? A nossa alternativa B, ó. Uma hora e quinze minutos. A outra alternativa, a outra alternativa seria transformar direto para a hora, que era dividir os quatro mil e quinhentos segundos por três mil e seiscentos. Aí, nós teríamos um vírgula vinte e cinco, que daria um vírgula vinte e cinco, seria uma hora e um quarto de hora. Um quarto de hora são quinze minutos. Então, no caso, é a nossa alternativa B. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas, visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de quatro mil e oitocentos watts consome quatro vírgula oito quilowatts por hora. Uma pessoa que toma dois banhos diários de dez minutos cada consumirá em sete dias quantos quilowatts? E aqui nós temos, olha, as seguintes alternativas. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é verificar o comando da questão. O que ela está perguntando? Uma pessoa toma dois banhos diariamente em dez minutos, de dez minutos cada. Então, quanto que ela consumirá em sete dias em quilowatts? Lembrando que o chuveiro, o chuveiro dela tem uma potência de quatro mil e oitocentos watts, 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 watts de potência, e consome quatro vírgula oito quilowatts por hora. Bom, então nós já vimos aqui a pergunta, o que ela quer saber, né? Ela quer saber quanto que essa pessoa consumirá em sete dias, sabendo que o chuveiro tem quatro mil e oitocentos watts e consome quatro vírgula oito quilowatts por hora, sendo que essa pessoa toma, olha, dois banhos por dia, então ela toma dois banhos. Bom, vamos pensar o seguinte, são dois banhos, pessoal, vamos anotar aqui, olha, são dois banhos de dez minutos, isso significa que por dia, por dia, ela consome vinte minutos. Se são sete dias, se são sete dias, nós vamos fazer o quê? Olha, multiplicar por sete, né? Em sete dias, que é o que ele quer saber. Então, nós vamos fazer vinte vezes sete, que são cento e quarenta minutos. Então, em sete dias, essa pessoa utiliza cento e quarenta minutos. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui as grandezas. O quê que ele quer saber? Quantos quilowatts? Então, nós temos aqui, olha, as grandezas de quilowatts e temos o tempo que está em minuto. Então, vejamos, olha, são quatro vírgula oito por hora. Uma hora tem sessenta minutos. Então, são quatro vírgula oito em sessenta minutos. Lembrando que, né, aqui, olha, nós temos cento e quarenta minutos, que é o tempo que a pessoa utiliza. Por isso que eu coloquei aqui o quilowatts por hora. Eu não coloquei uma hora, eu coloquei em sessenta minutos, porque nós temos o tempo aqui da pessoa em minuto. O que quer saber? Nesses sete dias, que ela utiliza cento e quarenta minutos, né, o tempo aqui em minuto, quantos quilowatts ela vai utilizar? Como nós não sabemos, vamos adotar aqui o X. Agora, nós vamos analisar aqui essas grandezas. Bom, são quatro vírgula oito quilowatts por hora, que são sessenta minutos. Se aumenta o tempo, o que acontece aqui? Aumenta também o consumo. Então, se as duas grandezas aumentam, nós temos aqui, olha, uma grandeza diretamente proporcional. E se nós temos uma grandeza diretamente proporcional, nós podemos fazer o quê? montar aqui, olha, uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Separar aqui para montar a proporção. Então, quatro vírgula oito está para X, assim como sessenta está para cento e quarenta. Para facilitar aqui, pessoal, o que nós podemos fazer antes de fazer a multiplicação cruzada? Nós podemos simplificar o sessenta com cento e quarenta. Simplificar por quanto, pessoal? Por vinte. Podemos apenas cortar o zero, mas também podemos simplificar por vinte. E ao fazer isso, olha como vai ficar aqui, ó. Sessenta dividido por vinte, nós vamos ficar com três. Cento e quarenta dividido por vinte, com sete. E aí, nós podemos escrever a seguinte proporção. Quatro vírgula oito está para X, assim como três está para sete. E agora, sim, nós podemos fazer a multiplicação cruzada. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais e nós montamos a proporção. Então, nós vamos utilizar aqui a propriedade fundamental das proporções. Onde nós temos X vezes três, que dá três X, e quatro vírgula oito vezes sete. Então, X vezes três, três X. Quatro vírgula oito vezes sete, vamos fazer aqui, ó, num cantinho, ó. Quatro vírgula oito vezes sete. Por que que eu simplifiquei aqui? Justamente por isso, ó, simplificamos por vinte, né? Por quê? Para ficar com números menores e as nossas contas ficarem melhores aqui, mais simplificada. Então, vamos lá. Sete vezes oito, cinquenta e seis, vão cinco. Sete vezes quatro, vinte e oito, mais cinco, trinta e três. Como nós temos um número decimal e eu tenho aqui uma casa após a vírgula, no resultado da direita para a esquerda, eu vou deslocar a vírgula uma casa. Então, nós vamos ter que três X é igual a trinta e três vírgula seis. Continuar a resolução aqui em cima. Três X é igual a trinta e três vírgula seis. E X? Eu isolo o X, que é igual a trinta e três vírgula seis. O três aqui que está multiplicando a operação inversa é a divisão. Aqui, pessoal, ó, dá para fazer mentalmente, ó, trinta e três vírgula seis dividido por três. Trinta e três dividido por três dá onze. Seis dividido por três dá dois. Então, dá onze vírgula dois. Que é o quê, ó? A nossa alternativa de... E aí, ó, dá para fazer mentalmente, ó, trinta e três vírgula seis. E aí, ó, dá para fazer mentalmente, ó, trinta e três vírgula seis. E aí, ó, dá para fazer mentalmente, ó, trinta e três vírgula seis. E aí, ó, dá para fazer mentalmente, ó, trinta e três vírgula seis. E aí, ó, dá para fazer mentalmente, ó, trinta e três vírgula seis. E aí, ó, dá para fazer mentalmente, ó, trinta e três vírgula seis.